e a minha câmera não foca em falsiane putiane escrotiane não foca em burro o barber transforma de balde guy into a model let's see let's see verdadeiramente calvo não tem nossa caralho será que você quer uma visão do futuro olha a parte de trás uma tristeza nossa boa é bagulho triste negócio assistir um vídeo de autópsia é igual assistir um cadáveres tirado numa mesa de metal bagulho é triste demais você é louco nossa se vai molhando e passando pente tipo assim vai sumindo bagulho tá ligado ó diminuiu pra caralho o gol feio muito nojento nós estamos pegando pesado que é isso mano você que tá no chat e é homem a chance de você ser calvo é muito grande não fica zoando não porque senão o tiro sai pela culatra eu mesmo nunca nunca brinquei essas coisas que eu entendo o sentimento das pessoas nunca zumbi ninguém por ser calvo careca tá ligado se reparar que o anel desse cara tá triste tadinho mano olha isso até o anel tá triste tem que trabalhar do lado de um calvo o anel não é pago pra isso olha o anel tá triste e ninguém é feliz no recinto olha lá estão tentando desfazer isso aqui que a natureza fez com ele até porque se zoasse seria hipocrisia chama de calvo vamos ver vamos ver vamos ver ó isso aqui rapaziada nada mais é do que a minha raiz tá ligado do cabelo nasce aí sempre nasceu aí desde que eu era criança mano pode ter caído um pouquinho por causa de sol tá ligado tomei muito sol e muita Coca-Cola é covid também derruba agora aqui atrás também não tem nada da onde nasce o cabelo da onde nasce o cabelo ó cabelo nasce aqui não nasce cabelo nasce aqui ó é porque também que se colocar a câmera dentro daqui calo e zona acesa aí parece que é calvo né aí fica aparecendo mesmo é redemoinho de cabelo todo mundo tem que a minha cabeça é muito branca mas ó se apagar a luz aqui não é hipocrisia né papo de hipocrisia é assim não tá o bagulho não tá agradável de ver tá ligado eu acho eu faço mano aí esse ponto vale a pena raspar a cabeça cabeça não pode mais quer dizer vamos ver o vídeo né tem uma solução para o bagulho imagina o cara só raspa o cabelo do zero e é um vídeo mó editadão pá o cara fica carecaço mano parece que o feio de zinho no cabelo faz parecer que tem mais cabelo né nossa eu não gosto desse bagulho aí da agonia mano mais calvo ainda tá vando jaca e faz esse corte da próxima vez pisca mano até entendo que dá para ter um corte de cabelo onde você fica mais bonito tá ligado mas eu eu não sei mano eu não gosto de corte de cabelo bonito não sei por que mano algum bagulho de doença mesmo papo de tipo sei lá retardo leve bagulho assim eu devo ter alguma coisa errada autismo moderado e até agora não vi milagre nenhum é igual tá falando ali que transforma de abal de gai into a model tá secou o cabelo para trás e eu já saí da barbearia desse jeito mano com a cara de chad barba chad essa de filtro e é o calvo chad que é isso tinta grafite thick fiber tá esse é o bagulho que faz magia esse é o bagulho que faz mágica vamos ver mas o cara que tá vendendo produto ele nem é calvo ele não tem nada de calvíssima não dá para confiar é igual um tatuador sem tatuagem o açougueiro vegano ele é escalvo ali foi só jogando esse produtinho aí é assim funciona funciona tá pintando a cabeça de preto e preto mas se você for loiro aí tem a tinta amarela o bagulho tá crescendo igual mágica cara parece é o pó de osso do minecraft é tipo assim realmente tá acontecendo diante dos meus olhos o bagulho mas será que se chover escorre a tintona preta no rosto e vai ficando calmo e aí é um milagre olha isso mano esse cara não pode sair fazendo milagre postando no youtube assim mano alguém tem que crucificar esse cara jogar numa fogueira bruxaria no isso aqui não pode mano quando foi que a humanidade parou de jogar na fogueira essas pessoas magia o bagulho feitiçaria feiticeiro é feiticeiro é o choveu derrete mano às vezes tem a prova d'água né igual a maquiagem da virgínia o romba é foda nossa mano caralho é muito triste mano ficar calvo tipo a internet hoje em dia tá pegando pesado com calvo mano pesado sim mas será que é igual blindado que fica vários dias porque se ele for tomar banho hoje à noite e desmontar o bagulho já nem vira mais né vai no barbeiro todo dia fazer isso mano é tipo blindado está muito feio não assim mano não é o estilo que eu acho bonito mas mano comparado ao que tava tá ligado qualquer coisa também até se botar um chapéu tá melhor e olha ele foi com cara de chad mano a nossa conta conta esprezada na cara e tá com cara de quem quer transar já tá pronto já tá ponto pronto o casalamento um passarinho e não consertando suas penas agora ele vai para ele vai fazer a sua dança conquistar uma fêmea e acasalado no pelo a menina dá no pelo pra ele depois ele todo suado escorreu o cabelo ela vê que ele é calmo e começa a chorar não 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 você me enganou eu não dei sem camisinha pra você se nem cabelo tem vou ter um filho calvo mano o pior que eu acho da hora o estilo calvo sem zoeira esse estilo aqui ó quer ver tipo desse frame exato é um bagulho normal mano parece um cara normal um cara mais velho tá ligado tipo assim passa a responsabilidade mostra que você mano é um cara vivido falou merda você tá se enganando mano vocês estão vocês estão chapando mano quando você vai solicitar o serviço tá ligado um serviço tipo assim você quer ir num num médico tá ligado um advogado em qualquer coisa se o cara é calvo mostra que ele tem experiência ele só ficou calvo depois de muito estresse tá ligado e o estresse trouxe sabedoria pra ele você se estressa muito então não dá pra ter uma conversa saudável com esse chat pô tem algum bagulho que eu ia ver nossa senhora agora tá aparecendo vídeo de calvo na minha home acabei de falar bem do bagulho aparece e fala nossa senhora como se fosse alguém sendo um assassinado na minha frente não mas é que tipo assim o cara foi disso aqui pra isso aqui tá ligado opa aqui ó pra isso aqui tá ligado tipo assim como isso aqui não foi sprayzinho não é o fio parece tá montando um bonequinho bonequinho de plástico ah agora a gente desenha aqui pinta aqui o cabelo em cima o que que é isso tá colando mano isso é cola no bagulho é mano foda-se tem que fazer isso aqui mesmo mano foda-se tem que tem que fazer uns bagulho desse aqui e ninguém nem tem que achar ruim a gente tem que normalizar isso aqui rapaziada tem que normalizar colar cabelo na cabeça pô se as meninas passam maquiagem mano vamos colar cabelo na cabeça no bagulho sair catando sacola de cabelo na casa das pessoas tem cabelo aí tem que subir um cabelo aí ajuda aí partas assim cabelo parece me arrumar uma sacola de cabelo chega em casa cola tudo já era mano foda-se não pode mais raspar a cabeça